PEDRINHA MORAIS Fazendo som, fazendo som, de Pedrinha Moraes Fazendo som, fazendo som, Pedrinha Moraes Fazendo som, deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, dança-se até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos, olhos quietos PEDRINHA MORAIS PEDRINHA MORAIS PEDRINHA MORAIS PEDRINHA MORAIS PEDRINHA MORAIS PEDRINHA MORAIS PEDRINHA PEDRINHA MORAIS PEDRINHA MORAIS Falando de amor É MÁGICO PEDRINHA MORAIS 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 PEDRINHA PEDRINHA MORAIS 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 Ai, ai, ai A, i, a, a, i Vai, de gaçada, vai, de gaçada Ai, ai, ai A, i, a, iids Ai, 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 vai de gaçada Vai, de gaçada A, de gaçada Ficou louca E comei só a minha unha Rancou o couro das minhas costas Mas fui gostoso pra danar Ai, 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 vai de caçada Vai de caçada, a de caçada ficou louca E comei só a minha unha, arrancou o couro da minhas costas Mas foi gostoso pra danar, a de caçada ficou louca E comei só a minha unha, arrancou o couro da minhas costas Mas foi gostoso pra doiteir essa Ai, 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 ai Vai de graçada, vai de graçada Você bagunçou meu coração Pui um brinquedo em suas mãos Graças a Deus que eu te esqueci Sozinho estou vivendo bem mais feliz Isso é Pedrinha Moraes Muitas vezes paro pra pensar O quanto fui bobo Ao seu lado eu só vivi chorando E não fui feliz nem um pouco Mas a vida é mesmo assim É levando na cara que se aprende Vou deixar pra trás todo o passado triste da gente Fui seguir a voz do coração Quase entrei numa depressão Mas minha cabeça foi mais forte E me livrou dessa morte Foi só romper a relação contigo Ganhei de volta todo o meu sorriso Viver ao seu lado foi mais que um castigo Viver ao seu lado foi mais que um castigo E você bagunçou meu coração Tchau, tchau, tchau Pui um brinquedo em suas mãos Graças a Deus que eu te esqueci Sozinho estou vivendo bem mais feliz Você bagunçou meu coração Tchau, tchau, tchau Fui um brinquedo em suas mãos Graças a Deus que eu te esqueci Sozinho estou vivendo bem mais feliz Muitas vezes falo pra pensar O quanto fui bobo Ao seu lado eu só vivi chorando E não fui feliz nem um pouco Mas a vida é mesmo assim É levando na cara que se aprende Vou deixar pra trás todo o passado triste da gente Fui seguir a voz do coração Quase entrei na depressão Mas minha cabeça foi mais forte E me livrou dessa morte Foi só romper a relação contigo Ganhei de volta todo o meu sorriso Viver ao seu lado foi mais que um castigo Viver ao seu lado foi mais que um castigo Você bagunçou meu coração Você bagunçou meu coração Fui um brinquedo em suas mãos Graças a Deus que eu te esqueci Sozinho estou vivendo bem mais feliz Sozinho estou vivendo bem mais feliz Sozinho estou vivendo bem mais feliz Lá, 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 E tudo começou assim, né? Que a primeira composição no ramo do forró, rapaz Só vai quem tá com a folha Mas eu vou, cê não vai Eu vou, cê não vai Hoje nós vamos moer Você não vai poder Ir pra mulher com a gente O que pra participar Vai ter que pagar E você tá sem a folha Mas eu vou, cê não vai 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 Tararararararara Rapaz, camarada, só tá quebrado Só vai quem tá com a folha, rapaz Eu vou E o chão cê tem Jumorado de Uibaí Estorado Hoje nós vamos moer Você não vai poder Ir pra mulher com a gente O que pra participar Vai ter que pagar E você tá sem a folha Mas eu vou, cê não vai Tarararararara 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 Vai, tchau, 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 tchau Vai de caçada Chama Cê não vai Nego pedra na balada Chama Abre que é sucesso Põe no paredão Esse nego pedra quando chega na balada Vai de caçada Vai de caçada Bota a patona pra arregaçar no paredão A galera fica doida e vai descendo até o chão Esse nego pedra quando chega na balada Vai de caçada Vai de caçada Bota a patona pra arregaçar no paredão A galera fica doida e vai descendo até o chão Chão E vai descendo até o chão 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 Virou boate Chama na pressão Everybody Everybody Tch, 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 tch. É disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando Ela quicando e rebolando É disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando, ela ficando e rebalando Quero ver você mexer no chão Quero ver você dançar no chão Quero ver você mexer no chão E vai descendo até o chão Virou boate, chama na pressão E com pedra do pince É disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando, ela ficando e rebalando Quero ver você mexer no chá-chá-chá Quero ver você dançar no chá-chá-chá Quero ver você mexer no chá-chá-chá Quero ver você no chão E vai descendo até o chão Vira a boaca e chama na pressão Everybody Digo, peda, namorada, chão, professor Digo, peda, cheque, BROWN Eu tô com inveja do meu vizinho Mas a vizinha é toda hora, é todo dia Rolou uma brincadeira nesse barraco É um corre-corro, uma putaria É um gêmeo, uma gritaria Muita loucura, muito orgia Que vem aqui do lado E é um ai, 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 ai É um ui, 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 ui É um ai, 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 ai É um ui, 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 ui E é um ai, 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 ai É um ui, 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 ui É um ai, 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 ai Eu acho que eles gostam de brincar E pega, pega, fica esconde Pega, pega, fica esconde Pega, pega, fica esconde Pega, pega Com inveja do meu vizinho Mas a vizinha é toda hora, é todo dia Rolou uma brincadeira nesse barraco É um corre-corro, uma putaria É um gêmeo, uma gritaria Muita loucura, muito orgia Que vem aqui do lado E é um ai, 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 ai É um ui, 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 ui É um ai, 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 ai É um ui, ui, ui Eu acho que eles gostam de brincar E pega, pega, fica, esconde 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 E pega, fica, esconde E pega, fica, esconde E pega, fica, esconde Estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando Mas você não percebe Por quê? Mas inventa uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Pra tudo ouvir tua voz Olha teus olhos Tão bonito Se eu ganhasse um abraço Um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre Eu vou me deixando Queria poder dizer Te quero Te amo Aonde está você Quando eu te chamo Quando eu te chamo Eu te chamo Eu te chamo Meu coração E de repente Um barulhinho No meu celular Uma notificação Era um áudio dela Mas De visualizar Não tive coragem não Mas meus dedos Me traíram Cliquei sem querer E em um minuto E em um minuto e meio Só me restou Ouvi você me dizer Amor não dá mais Não estou feliz Caminhos diferentes Vamos ter que seguir Não fui pra você Porque você foi pra mim Te desejo boa sorte Mas vou seguir sem ti Meu coração vai parar Se você não voltar Vou acabar com as pingas De todos os raros Meu coração vai parar Se você não voltar Eu vou entrar em coma Alcoólico E o chão cedês O moral de Rui Bahia Mas meus dedos Me traíram Cliquei sem querer E em um minuto e meio Só me restou Ouvi você me dizer Amor não dá mais Não estou feliz Não estou feliz Caminhos diferentes Vamos ter que seguir Não fui pra você Porque você O que você foi pra mim Te desejo boa sorte Mas vou seguir sem ti Meu coração vai parar Se você não voltar Se você não voltar Vou acabar com as pingas E todos os raros E todos os raros Meu coração vai parar Meu coração vai parar Invade a cabeça e o coração É tão viciosa Gata o paixão O corpo fica naquela fissura É gostosa essa mistura Que faz a gente enlouquecer Não vejo a hora de anoitecer Pois nada me importa O que importa é te ver Abraços e beijos Com muita ternura É gostosa essa mistura Que faz a gente enlouquecer E a cama pega fogo O fogo da paixão E a gente fica louco Mas se morre de tesão É só você amor É só você trem vão Pra acender o meu fogo da paixão E a cama pega fogo Com o fogo da paixão E a gente fica louco Mas se morre de tesão É só você amor É só você trem vão Pra acender o meu fogo da paixão Invade a cabeça e o coração É tão preciosa É só você amor 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 E a cama pega fogo Com o fogo da paixão E a gente fica louco, mas se morre de tesão É só você, amor, é só você, trembão Pra acender o meu fogo da paixão É só você, trembão Pra acender o meu fogo da paixão Pra acender o meu fogo da paixão